INSPIRADO NUMA HISTÓRIA REAL INSPIRADO NUMA HISTÓRIA REAL INSPIRADO DA CASA. INSPIRADO NUMA HISTÓRIA REAL INSPIRADO NUMA HISTÓRIA REAL INSPIRADO NUMA HISTÓRIA REAL Temos apenas a questão da casa. 560 metros quadrados na Sunset Boulevard em Beverly Hills. Meritíssimo, minha cliente não contesta o direito à propriedade. Obrigado, senhorita Gage. Mas eu quero que ela fique. Eu não preciso, Sam. Eu reformei o lugar todo para você. Você fez as reformas para nós, Sam. Eu não entendo. Você está dizendo que eu não posso dar casa dos sonhos para minha mulher? Ex-mulher. Você não decide mais por mim. Eu não quero começar outra discussão. Eu só quero que ela fique. Ela nem está pronta. Eu termino, então? Legalmente. Sua cliente tem direito à metade da propriedade. Eu não quero vendê-la para um estranho. Eu quero que ela fique com a casa. Muito bem. O que fizer com ela é sua decisão. A senhorita tem os documentos? E então, você está bem? Estou. Eu acho que, na verdade, foi tudo ótimo lá dentro. A gente podia ter pedido uma pensão maior. Ele estava a ponto de te dar o que você quisesse, certo? Eu só estou feliz que tudo acabou. Julie. Tudo bem. Mesmo? Eu te alcanço. Escuta, Julie. Eu só quero que você seja feliz. Eu estou. Sam. Pela primeira vez em muito tempo, não tem ninguém me dizendo o que fazer, como gastar o meu dinheiro, o que eu posso e não posso comer. finalmente eu sou capaz de tomar minhas decisões. E quer saber? A sensação é muito boa. Ah, e... obrigada pela casa. Vou pensar em você quando eu venho dê-la. Você não faz ideia de como eu fui bom para você. de como eu trabalhei duro para garantir que você se sentisse bem, que se sentisse protegida. Certo. Mas sabe, esse é o problema. Quem é que ia me proteger de você? Não diga isso. Eu te amo. Agora isso não importa mais, porque você tem seu emprego novo em Chicago e eu tenho uma nova vida aqui. Tá, pelo menos me deixa te ajudar a encontrar alguém para terminar a casa. Acredite ou não, eu sou capaz de fazer algumas coisas sozinha. Não, não esquece isso. Eu sou capaz de fazer tudo sozinha. Eu trabalhei tanto naquela casa. Por favor, não a venda. Adeus, Sam. Julie. Julie, por favor. A gente ainda se vê. Falei com a minha amiga da imobiliária. E? A boa notícia é que por uma casa como essa, nessa área de Beverly Hills, falamos de 4 ou 5 milhões. Por que eu estou com a sensação de que tem uma pegadinha nisso? Porque ela está inacabada. E esse era o meu medo. É. Olha, tem muita oferta para chegar perto de um valor justo a melhor coisa a fazer é aguardar, consertar e esperar as coisas melhorarem. Tá bom, não me leve a mal. É uma casa linda e eu a adoro. É só que... Ela me lembra de uma vida que eu estou tentando deixar para trás. Eu sei, mas... Veja o lado bom. Daqui a um ano, você vai poder comprar praticamente qualquer casa que quiser. E quem sabe, você pode não querer vendê-la. Você pode se apaixonar pelo lugar. Eu duvido. Pronto, já está tudo carregado do caminhão. Você quer que eu faça o que com a mesa de desenho? Doe para alguma instituição. Tá bom. Obrigada. De nada. Obrigada. 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 Achei que tivesse me livrado de você. Onde quer que eu coloque isso? Na cozinha, seria ótimo. Obrigada. Obrigada. Olha, como sua advogada e mais importante, como sua melhor amiga, não vou deixar você vender esse lugar. Você não acha que é demais? É, é demais. Definitivamente demais. Mas isso é uma coisa boa. Vamos, eu vou te mostrar tudo. Tá. E esta é a suíte principal. Tá, é a suíte master, isso sim. Spa completo, banheira de hidromassagem, azulejo e chuveiro personalizados. Pias individuais? Muito romântico. Não, na minha opinião. Ah, sinto muito. Sinto muito. Eu não estava pensando nisso. Desculpa. Tudo bem, vamos. Tem bastante espaço para os seus sapatos aqui. Essa casa tem muitos armários. Tô com inveja. Muita inveja. Problema com a fiação. Eu vou acreditar em você. Não entrei aí ainda. Ah, é. A claustrofobia. Ah, não é claustrofobia. Eu só... Não gosto de lugares pequenos, só isso. Ah, sabe como chamam isso? Claustrofobia. Ah, ah, muito engraçado. É. Tá bom. Eu vou colocar isso na minha lista. Interruptor do closet. Feito. Tudo bem, deixa eu te mostrar a minha cozinha. Ah! Obrigada por ter vindo, Ali. Não ia deixar você mudar sozinha. E lá na revista? Na verdade, eu tirei uma folga. Sério? É. Sabe, depois do que aconteceu com o Sen, eu sinto que preciso focar no que eu quero. Além disso, eu acho que talvez eu possa voltar a pintar de novo. Bom pra você. Há novos começos, novas aventuras. Eu bebo, é isso. Não quer mesmo que eu durma aqui? Ah, por favor. Eu tô sozinha há mais de seis meses, Alison. Tudo bem. E não tem água quente. Verdade? No gás ainda não foi ligado. Ah, bom. Se bater solidão, é só me ligar. Tá bom? Tá bom. Eu te amo. Também. Não acredito. Trinco da porta dos fundos. Bebendo suco na cama de novo. Quantas vezes eu tenho que te falar? Você me dá na busca. É melhor limpar isso. Sempre que tabular reasons. É melhor limpar isso. Saber... Isso. Tchau, tchau. 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 Alô? Aí está minha contribuidora freelancer favorita. Então, quando eu vou receber meu convite para esta festa de inauguração? Deixa eu me instalar primeiro, antes de você começar a chamar o buffet. Assine, por favor. Eu só queria uma desculpa para ligar. Então, quando é que você vai voltar para o trabalho? Eu estou dando um tempo, lembra? Obrigada. Ah, é? Está dando certo para você? Está indo... Bem. Você pode vir na segunda de manhã, tem uma coisa que eu quero te falar. Rick, eu preciso pedir para um dos seus revisores procurar o significado da palavra sabático. Você sente minha falta, admita. Rick. Sinto sua falta. Tudo bem. Você tem uma hora, tá bom? Ótimo. Eu só preciso de uma hora. Até lá, então. Até lá. É isso, deputado. Agora, para terminar. Com licença. Com licença. Com alguém. Oi. Preciso de uma assinatura. Olá. Com licença. Nada. Isso não é bom. Pode ser uma válvula emperrada. самом quantidade de somas malvula. Tá, sim, sabe? Meda, era delessão. Tudo bem? É claro, não se paru disso. Isso não éれる. O que eu anxious haven't ficado? Tomara que não tenha ratos. Ana, eu sinto muito, eu achei que tinha olhado e eu não estive passando. Você está bem? Eu estou bem, sim. Eu não... Eu sou a Julie Holt e deixo-te passar as informações do meu seguro. Tyle Jordan. Oi. Mas eu não vou pegar, tá? Tem certeza? Tenho, não se preocupe, eu não me machuquei. Tá bom. Julie Holt, por que esse nome é familiar para mim? Eu não sei. Você é escritora, autora? Você escreveu o livro sem artistas fascinantes. Ah, 101. Então você leu? Ah, eu dei uma olhada nas ilustrações. Bom, eu normalmente escrevo artigos para revistas, essas coisas. Eu escrevo também. Você escreve? Não. Só um faz tudo. Faz tudo, jura? É, por que? Conhece alguém que precise de alguma coisa? Eu, na verdade, preciso de um, porque meu ex-marido fez uma reforma na casa e eu acabei de me mudar. E esse divorciou antes de ficar pronta. É, típico. É, eu posso. Eu tenho um trabalho em Culver City. Eu tenho que terminar alguns detalhes. Eu posso fazer isso amanhã e depois eu poderia passar na sua casa. Ah, sei lá, umas três horas? Sim, claro. Tá ótimo. Legal. Aqui. Legal. Te vejo amanhã. Tá bom, eu sinto muito pelo acidente. Não se preocupe. Tudo acontece por uma razão. Talvez. Averiguação de segurança. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Divorciado aos 25. Tem uma lista das coisas que quer que eu olhe? Longa como o seu braço. Está pronto para o tour? Tô, vamos começar. É, não parece que a fiação foi terminada. Me deixa sair. Por que será, hein? Que coisa estranha. Tudo bem, digamos que você cuide de tudo da lista. De quanto estamos falando? Bom, algumas das coisas, como portas, rodapés, armários, são apenas detalhes. É bem simples. É a fiação, o encanamento, o piso, o azulejo, que vai demorar um pouco mais. Estimativa? Ah, quer dizer, são aproximadamente três semanas de trabalho e material. Eu diria que mais ou menos uns 45 mil. 45 mil? E eu quero olhar dentro das paredes e algumas coisas antes que eu possa dar a palavra final. Eu preciso pensar um pouco. É muito dinheiro. Ah, peraí, sabe? A gente pode fazer o seguinte, me deixa fazer um orçamento que vai ser mais específico e depois eu e você podemos rever e entrar no acordo. Fechado? Fechado. Beleza, agora a pergunta mais importante. O quê? Você gosta de cachorros? Como é? Cachorros. Você gosta deles? Sim, eu gosto. Que bom, porque o Barney veio comigo em todos os meus trabalhos. O Barney é muito bem-vindo. Beleza? Então eu te vejo amanhã de manhã. Alô? Alô? Quem é? Oi, Julie. Sam. Como estão as coisas com a casa? Tudo bem. Eu encontrei uma pessoa para me ajudar a terminá-la. É mesmo? Quem? Sam. Eu só quero ter certeza que você não vai ser enganada. Tem muita picareta por aí, Julie. Só me dá o nome dele. Eu vou verificar. Você não tem um projeto em Chicago para cuidar? Não precisa se preocupar comigo. Eu vou ficar bem. E essa pessoa é licenciada? Eu só falei para você parar com isso. Tá bom. Tá bom. Então, está tudo correndo bem aqui. Finalmente conseguimos aprovação para escavar o terreno. Eu só queria saber como você estava. Na verdade, está quando eu... Sinto a sua falta, Julie. Só queria ter certeza que você estava bem. Sam. Não sente a minha falta? Nem um pouco. Escuta. Talvez um dia você e eu possamos ser amigos. Mas agora eu preciso de espaço. Tá bom? Tá bom. Eu prometo que te conto sobre os reparos. Entendi. Tchau. Tchau. Eu entendo como independência é importante para você. Bom... Não é tão simples assim, Rick. Olha, eu tenho uma revista para dirigir. E quando eu penso em qual escritor gostaria de oferecer o cargo de editor... Eu penso em você. Estou lisonjeada. Período integral. Todos os benefícios. Eu realmente adorei escrever para vocês. E o cargo de editora é muito tentador. Mas a hora não é boa. Depois de todo o inferno que eu passei... Eu preciso de uma forma de me expressar. Foi isso que me atraiu na arte em primeiro lugar. Quero praticá-la, não apenas escrever sobre ela. Tudo bem, é certo. Faça o que tem que fazer. Mas quando resolver, eu quero que você saiba de uma coisa. Sempre terá um lugar aqui. Isso é muito generoso, Rick. Eu vou pensar. E também vai pensar num jantar para hoje? Eu adoraria. Mas eu tenho muito o que fazer agora. Tudo bem. Tenho um mês para pensar sobre o emprego. Tudo bem. Porém, sem promessas. Ei! Eu li sua crítica na última edição sobre a exposição na universidade. A Exposição Anual de Arte dos Alunos? Isso mesmo. Escreveu sobre o meu trabalho. Não foi muito positivo. Sinto muito. Mas eu escrevi sobre muitas pessoas. Você não foi legal. Ah, escuta. Se vai mostrar seu trabalho pré-crítica, tem que aceitar a boa e a ruim. Você nem sempre vai ouvir o que quer. É um bom conselho. Eu vou me lembrar disso quando estiver criando. Ótimo. Talvez sua próxima exposição seja mais encorajadora. Vou tentar. Boa sorte. Vicky conheceu nosso novo estagiário. O quê? Novo estagiário. Ele entrou aqui uma semana atrás e se voluntariou a trabalhar de graça. Ele te incomodou? Eu posso falar com o Rick. Ah, não. Tudo bem. Sério. Bom, foi bom te ver, Cris. Bom te ver também. Tchau. Revista de arte Beverly Hills, Cris falando. Alô? Alô? Só estou ligando para ver como você está porque estou trancada no meu escritório o dia todo e preciso viver a vida através de alguém. Bom, o Rick me chamou para uma reunião. E? E? Eles me querem de volta a tempo integral como editora. Isso é demais. Estou feliz por você. Muita calma nessa hora. Eu não aceitei ainda. Por quê? Eu não sei. O melhor, desde o divórcio, o Rick tem sido um pouco gentil demais. Talvez você precise falar para ele para ter muita calma. Mas devia aceitar o emprego. Talvez. Como está a casa? Melhor. Eu contratei alguém para ajudar com os reparos. E ele é bonito? Alisson. Qual o nome dele? De onde é? O nome dele é Tyler e eu meio que atropelei ele com o carro na loja. Tá. Então você convidou um completo estranho que atropelou com seu carro para trabalhar na sua casa. Ahn... Foi? Ele deve ser muito gato, por favor. Tem sorte de ele não guardar mágoa. Quando começa? Hoje. Eu espero um relatório completo hoje à noite, então. Ou melhor ainda, amanhã de manhã. Você é terrível. Volte ao trabalho. Até mais. Tchau. Como foi a reunião? Boa. Foi boa. Ahn... Eu realmente estou gostando de tudo que você está fazendo aqui, mas... se importa em ter um pouco mais de cuidado? Do que está falando? Eu acabei de ver uns vasos de flores quebrados nas escadas da frente. Ahn... Não fomos na escada da frente hoje. Bom, alguém foi, porque eu coloquei os vasos ontem lá. Barney... Derrubou os vasos de flores da senhorita? Ah, qual é? A gente podia enganar com um detector de mentiras, mas... eu acho que ele está falando a verdade. Que fofinho. É sério, eu não sei o que aconteceu com suas flores, mas... a gente vai tomar mais cuidado. Certo. Então eu estarei no estúdio, se você precisar de mim. Beleza, tudo bem. момент. É sério... Amém. Amém. Desculpe. Eu peguei um copo com água. Você me assustou. Desculpe. E como está sendo a obra de arte? Eu estou só começando. Demora um pouco para a inspiração começar a chegar, não é mesmo? É. Eu, por exemplo, quando travo, preciso de uma inspiração, então eu escuto Mozart. Mozart? Música clássica. Cientificamente provado que estimula a expressão criativa. Eu achei que era o desenvolvimento do bebê. Ah, tá. Mas vamos com calma, tá legal? Boa sorte aí. Tchau. 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 Claustrofóbica. Eu não sou claustrofóbica. Por favor, me deixe sair É, talvez eu seja O que é isso? Você estava trabalhando no interruptor aqui e está me dizendo que não reparou nisso? Não, eu reparei, mas não estava na lista, achei que tinha coisa mais importante para fazer Eu entendo O que é isso? Isso, parece algum tipo de acesso ao telhado O sótão? Não um funcional, parece mais uma área de circulação de ar em cima do teto Você tem as plantas? O Sam sempre guardava no escritório Devia ter pegado quando virou a proprietária da casa Mas eu posso quebrar para você, não demora muito Claro, por que não? Tá legal Bom, eu trago o meu equipamento amanhã E a gente vê o que tem lá em cima Ah, aí Você tentou o Mozart? Como é que é? Mozart? Não Eu só tinha Chopin Me ajudou? Veremos Legal É, você vai conseguir sua inspiração em algum lugar Tá com fome? Como é que é? Fome Você está trabalhando aqui o dia todo Até os workaholics têm que comer de vez em quando Olha, eu como alguma coisinha de vez em quando Legal Olha, eu conheço um lugar Pratos pequenos, ótima vista Ah tá Mas e quanto ao Barney? O Barney, ele é do tipo que gosta mais de carne e batatas Não é a cara dele Ele vai ficar aqui e tomar conta da casa Eu estou usando botas velhas e sujas Estou fedendo e você tem cinco cores diferentes de tinta Não é um encontro Se estiver preocupada com isso Ah, bom, sabe Só pra ficar claro Eu vou limpar a caminhonete e daí nós vamos Tá bom? Barney, vamos lá Onde está? Tá pronta? Tô, eu já desço Você viu meu colar? Como ele é? Era da minha avó Só tem um pingente pequeno, âmbar Não vi Por quê? Deixa pra lá Vamos Tá bom, Barney Agora seja um bom menino E fique aqui cuidando da casa, tá bom? Entendeu? Tchau E como vão as coisas? Tudo ótimo Parece que eu finalmente segui minha vida E tudo está se encaixando E quando está pensando em voltar para o seu emprego? Talvez nunca Uau Corajosa Conheci muitas pessoas em meus 12 anos aqui Acho que você deve ser uma das mais pés no chão que eu já conheci Por que você o deixou? Bom, vejamos Eu passei a faculdade toda trabalhando à noite, nos fins de semana Eu consegui meu diploma em 3 anos Eu tinha um emprego Uma vida ótima E depois casei com o Sam O que aconteceu? Primeiro Não tinha nada, mas Aos poucos Começou a aparecer Ele disse que queria tomar conta de mim Que eu não precisava trabalhar Que eu estava perdendo o meu tempo E quando eu vi A carreira que eu levei 5 anos para conquistar Virou um hobby Ele não apanhou suas escolhas Eu não tinha escolhas O Sam Tinha que controlar tudo Onde eu ia E com quem eu estava Eu chego em casa depois de trabalhar o dia todo E assim eu encontro o apartamento Eu tinha que pedir desculpas Só por ser eu mesma Por não ser a esposa perfeita Era sempre tudo sobre ele Agora acabou Será? Talvez não Ainda tenha casa Ele queria que eu ficasse com ela Ele insistiu nisso Então Eu aceitei E aqui estou eu Ainda vivendo a vida Que ele queria pra mim E é só uma casa, Julie Mas foi a escolha dele O projeto dele E as mãos dele que construíram Tá Vamos dizer que não tem a casa Se divorcia Está sozinha Pra onde teria ido? Eu Compraria uma bela casa Na beira d'água É engraçado dizer isso Eu tenho uma casa na água Quando você disse que tinha uma casa na água Eu não imaginei que literalmente Quisesse dizer na água É bem aqui Lar do Cilar Permissão pra ir a bordo? Permissão concedida Obrigada Pode ir É bem ali Isso é incrível Eu gosto O ar é sempre limpo Tem o cheiro do mar E quando está bom Você pode ir até Catalina Ou San Diego Eu vou ir para o mar E agora Eu vou ir para o mar É que tem um Eu não posso. Tudo bem. Olha, me desculpe. Olha ela aí. Como é que foi a corrida? Cansativa. Você trouxe aquele equipamento que precisava para quebrar o teto? Ah, eu esqueci. E eu trago a manhã. Foi mal. Você achou seu colar? Não, ainda não. Ele vai aparecer. Eu vou ficar de olho para ver se eu acho, tá? Tudo bem. Eu vou tomar um banho. Olha só para mim. Eu mesma ajustei essa válvula ontem. Alguém aumentou isso. Quem? Quer dizer, o termostato podia estar quebrado, não é? Não. Parece que não foi só isso. Olha, isso aqui pode ter soltado. Viu? Para onde será que essa porcaria foi? Eu acho que isso responde, né? É, eu acho que sim. Eu vou colocar de volta. Vou pegar a peça para trocar, só para garantir. Tudo bem? Ah, não, tá, tudo bem. Olha, deixa eu ver, vai. Por favor. É, tá bem vermelho, vai precisar passar alguma coisa. Não tá tão ruim assim. Que isso? Não tá tão ruim, vai. Não é nada. Você precisa passar alguma coisa. Vai se sentir melhor, isso deve ajudar. Você se sentir melhor? Sim, obrigada. Desculpa, eu vou apertar o meu rosto. Obrigada. Barney! É a minha amiga Allison. Você atende? Ah, claro. Atendo, sim. Obrigada. Sai, sai para trás. Desculpa, não liga para ele, ele só late. Oi? Oi, eu sou o Tyler. Allison, ouvi falar muito de você. Coisas boas, eu espero. A maioria. É justo. Vocês já se conheceram? Sim, sim, já. A Allison e eu vamos sair para comer. Tudo bem, divirta-se. Eu vou ficar trabalhando. Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer, foi todo meu, viu? Vem, Bar. Vem. Sabia que a casa tinha problemas, tá? É por isso que ele tá aqui. Não, eu sei, mas ultimamente tem sido mais do que isso. Os vasos quebrados, o colar que sumiu, o aquecedor de água. Acha que o Tyler roubou seu colar? Eu não sei, mas ele desapareceu do nada e ele é a única pessoa lá. Julie, você não acha que tá ficando um pouco paranoica? Eu não sei, talvez. Número desconhecido. Sabe o que eu acho? Que você conheceu alguém que tá começando a gostar e tá tirando conclusões muito precipitadas. Ele é útil, ele é charmoso, é extremamente gato. Você pode me fazer um favor? Claro. Pode checar a história dele. Quer que eu cheque os antecedentes do Tyler? Sim, sabe? Só pra ver se ele tem alguma coisa no histórico. Se eu fizer isso, promete que vai relaxar? Tá bom. Número desconhecido. O que foi? Qual o problema? Com licença. Zen, o que você tá fazendo aqui? Qual o seu problema, moça? Eu sinto muito. Achei que fosse outra pessoa. Percebi. Você não disse que ele tava em Chicago? Ele disse que tinha um projeto quando ligou outro dia. Disse que tinham acabado de receber a aprovação e queriam escavar o terreno na semana seguinte. Eu não sei, talvez, talvez com tudo que tá acontecendo, seja coisa da minha cabeça. E se não for coisa da sua cabeça, se ele estiver aqui, tudo bem ficar a noite aqui sozinha? Ah, eu tô bem. Eu posso ficar, eu posso dormir no quarto de hóspedes. Eu tô bem, sério. Pelo menos deixa o Barney ficar aqui. Ele pode ser um bom guardião. Eu vou ficar mais tranquilo se você tiver insegurança. Tá bom, claro. Obrigado. Você aceita este homem, na saúde da doença, até que a morte o separe. Eu aceito. Você aceita este homem, na saúde da doença, até que a morte o separe. Eu aceito. Você aceita este homem, na saúde da doença, até que a morte o separe. Eu aceito. Você aceita este homem, na saúde da doença, até que a morte o separe. Eu aceito. Quem tá aí? Quem tá aí? Você viu mesmo alguém na casa? Bom, não é exatamente. Eu ouvi passos e quando entrei no estúdio, a porta dos fundos tava aberta. E tem certeza de que não deixou aberta? Sim, detetive. Tenho certeza que não deixei a porta aberta. Só estou dizendo que pode achar que tinha fechado, mas não fechou. Não, ela tava com problema pra fechar, mas foi consertada. Quem consertou? Tyler Jordan. Ele é o meu faz-tudo. Eu quero os dados dele. Escuta, alguém tava na minha casa. Eu sei. Desapareceu alguma coisa? Eu acho que não. Bom, na verdade, o meu colar sumiu. Alguma coisa? Nenhum sinal de entrada forçada. Podemos analisar isso pra ver digitais, mas eu não esperaria muito. Quem fez isso teria que ser muito burro pra deixar digitais nelas. Mas isso é tudo que temos. Faremos contato. Só isso? Vocês não vão fazer nada. Fizemos um relatório, o que mais quer que a gente faça? Eu não sei, mas... Eu não sei. Olha, Srta. Holt, essa é uma casa grande. Está sozinha aqui. Devia pensar em ficar com uma amiga. Pode ligar pra alguém? Acho que sim. Bom, só pra garantir. Se acontecer alguma coisa, liga pra mim. Tá bom? Vamos embora. Boa noite, Srta. Holt. Tyler Jordan. Liga. Escritório do Sam Manning. Oi, eu estou ligando da Secretaria da Prefeitura. Eu estava revisando seus alvarás recentes e tenho algumas perguntas pro Sr. Manning. Gostaria de conversar com ele? Na verdade, acho que seria melhor se eu falasse pessoalmente. Eu tenho o endereço do projeto em Chicago. Ele estará lá hoje mais tarde? Deve estar. Quer agendar um horário? Senhora? Oi, eu Sam. Posso ajudar? Henrique Davenport, por favor. É Julie Holt. Julie Holt, na linha 1. Oi, amor. O que foi? Mudou de ideia outra vez? Não. Quando eu estive aí no outro dia, eu conversei com um dos seus novos estagiários. Ele era um universitário e parece que não aceita bem a crítica. É, eu fiquei sabendo. Me fala o nome dele. É, Jim alguma coisa. Não importa, ele foi embora. Como assim, embora? Você não mandou embora por minha causa, mandou? Eu não precisei. Ele não voltou do almoço naquele dia. Entendo. Eu tenho que desligar. Vou ficar em Palm Springs por alguns dias. Alguns dias de folga no meio da semana? Isso não parece ser coisa sua. É, bom, olha, eu vou ficar um pouco fora da cidade. Só isso. O meu celular vai ficar ligado se precisar. Tudo bem. Divirta-se. É a minha intenção. Certo. Obrigada. De nada. Até mais. Até mais. Investigações, Clark. Investigações, Clark? Sr. Clark, Allison. Oi, acabei de te deixar uma mensagem. Sim, acabei de sair do tribunal. Terminou a investigação de antecedentes? Claro que sim. Eu te mandei um e-mail. Pode verificar se recebeu. Tá, só um minuto. Investigações de antecedentes Tyler Jordan. Tá, recebi. Eu te ligo depois. Tudo bem. Tchau. Investigações de antecedentes Tyler Jordan. Oi, aqui é a Julie. Deixo um recado. Oi, Julie. Sou eu. Escuta, preciso falar com você. Estou te mandando um e-mail que preciso que você leia. Vou ligar na sua casa. Oi, é a Julie. Você sabe o que fazer. Julie, acabei de descobrir uma coisa que você não vai gostar. Tenho que falar com você urgente. Eu vou entrar no carro. Estou indo para a sua casa agora. Tchau. Estelar, feliz Márido, traz a trás da tua casa agora. Você que tem um e-mail que você só implica as dicas é canceladas. Julie... Jolie! 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 Bom dia, detetive. Alguma novidade sobre a invasão? Na verdade, estou aqui por causa de outro assunto. Tá bom. Podemos entrar. Vai precisar se sentar. Encontramos o corpo dela no carro, a 800 metros daqui, em um estacionamento vazio. As últimas três ligações foram pra você. Parece que ela estava a caminho daqui. Caixa postal, Allison. Sabe quem fez isso? Você me fala. Quem podia querer matar sua amiga? Ninguém. Eu prometo. Vamos fazer tudo o que pudermos pra descobrir quem fez isso. Mas se você souber de alguma coisa, tem que nos dizer. Oi, Jolie, sou eu. Escuta, preciso falar com você. Tô te mandando um e-mail que preciso que você leia. Vou ligar na sua casa. Oi, Allison, Tyler envolvido num escândalo. Projeto de Sam Menin. Alô? É a Jolie. É a Jolie. Onde você estava ontem à noite? Tentei te ligar. Eu dormi assistindo TV. Assistindo TV. Por quê? Alguém entrou na minha casa ontem à noite. Você está bem? Estou, estou. Ainda bem que eu tinha o Barney. Mas você acha que foi o Sam? Eu achei... Até eu confirmar que ele está a mais de 3 mil quilômetros daqui. Espera aí, você não acha que eu... Não, não. É claro que não. Eu só... Juli, eu não quero que você fique sozinha agora. Eu sei. Posso ir até aí? É claro. Me liga, quando você chegar aqui eu te encontro no portão da Doca. Tá bom. Tchau. Análise de escândalo de propina em projeto de construção. Sam Manning, Tyler Jordan. Oi. Oi. Tudo bem? O que está acontecendo? Gostaríamos que viesse com a gente para responder algumas perguntas. Juli, o que é isso? Eu sinto muito, Tyler. Eu vou ser preso? Depende do que você tem a dizer. Sobre o quê? Alisson Gage, por exemplo. Alisson? Juli, por favor, você não pode achar que eu tive alguma coisa a ver com isso. Eu não sei. Mas parece que tem um monte de coisas que eu não sei. Do que você está falando? Olha, isso... isso não é... O que significa isso? Ele te contratou para ficar de olho em mim? Para ficar comigo? Não. Eu sou autônomo, Juli. Olha, eu faço vários trabalhos por ano. Esse nem era um projeto dele. Ele estava visitando o lugar porque conhecia o cliente. Eu não conhecia nem antes e nem agora. E não fazia ideia de que era seu ex-marido ou até ir na sua casa. E a Alisson foi assassinada, coincidentemente, quando tentou me contar isso. Sr. Jordan, acho que devemos terminar essa conversa em outro lugar. Por favor, venha comigo. Juli, acredita em mim. Eu não tive nada a ver com isso. Está cometendo um erro. Por que o Tyler não queria abrir isso? Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Tudo bem? Vamos ver o que temos. Umaoga está até a pessoa que não era dela. Você encontrou isso na sua casa? Isso é apenas a ponta do iceberg. Elas estavam em todos os quartos. E estavam conectados a algum tipo de transmissor? Eu não sei. Viu quem estava observando você? Não, mas acho que tem uma ideia de quem seja. Quer dizer, ele estava me vendo dormir. Me vendo comer. No suveiro. Encontramos isso no porta-luvas da caminhonete do Tyler Jordan. É o colar que você não achou? Estamos verificando o álibi do Tyler. É melhor que seja bom. Vamos mandar alguém da Forense Digital na sua casa e ver se conseguimos rastrear de onde os sinais estavam vindo. Mas esse tipo de coisa é apenas uma infração. E não sabemos se essas câmeras estavam ligadas. Então, se não estavam ligadas a nada, eu acho... E o assassinato? É só uma infração também? Se as câmeras estavam transmitindo, elas podem revelar quem esteve na sua casa e quem matou sua amiga. Enquanto isso, vou colocar um policial do lado de fora da sua casa. Se acontecer alguma coisa, ligue direto para ele. Tá bom? Ação com a mão armada na rua. Quando todos os policiais disponíveis, deixe um seu local o mais rápido possível. Amém. 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 Você vai cair o tempo que for necessário. Me avisa quando não aguentar mais. Me deixa sair. Por favor, me deixa sair. Amém. 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 Escritório do Sam Manning. Oi, eu estava revisando seus alvarás recentes e tenho algumas perguntas para o Sr. Manning. Oi, é o Sam. Posso ajudar? Não, 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 não. Por favor. Jolie, você está aqui? Emergência, como posso ajudar? Emergência, como posso ajudar? Espera aí. Oi, querida. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Ah... Oh, tu feels essa택a! Vem cá Vem cá Meu bem Me dá uma mãozinha Por favor, amor, me ajuda Amor, por favor Amor, me ajuda Anda Não Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não, não, não. Eu achei que você me amava de verdade. Tudo o que eu queria era proteger você. Proteger você dos outros homens. Mas você não merece. Você é uma fatia. Seja, por favor. Julie! Olha o namorado. Solta ela, cara. Desculpe, cara. Mas isso é entre mim e a minha mulher. Você acha que pode vir até a minha casa e mexer com a minha mulher? Maravilha. Ah, Gaeli! Sam! Amor... Não dá isso. Não pode me dar. Você está bem? Ele não vai me incomodar nunca mais. Não. Não vai. Oi, vizinho. Oi. E a casa nova? Está ótima. Acabei de esvaziar a última caixa, então acho que oficialmente me mudei. Legal. Deixa eu pegar. Obrigada. Cuidado com o degrau. Sente falta da casa? Não. Não mesmo? Acho que minha casa nova, de frente para o mar, vai dar conta. Além disso, se eu tiver algum problema, eu conheço um faz-tudo muito bom. Que sortudo, hein? Sorte. Não teve nada a ver com isso. Aliás, está um dia lindo. Eu estava pensando, será que não pode levar uma garota para um cruzeiro? É mesmo? E onde essa garota gosta de ir? Catalina... San Diego... Convés inferior? Quando vai me deixar ver a sobra de arte? Que parte de Convés inferior você não entendeu? Tchau, espero. Olá, meu Deus. Olá, meu Deus. Não tenho que ver com você aqui, amorco. Tá bom. Legal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto